Ele vai trazer essas informações agora direto da zona nervosa Ivan Lima trazendo essa matéria onde um homem é identificado Como simplesmente pelo apelido de Corolla Ele foi preso pela polícia na tarde de hoje Foragido da operação Draco, da Draco Ele vai trazer essas informações pra gente Como foi essa prisão e o homem passou sebo nas canelas Por que meu amigo Ivan Lima? Tô com você meu querido Meu repórter da Boca Torta, boa noite Boa noite, meu querido Luiz Fortes Olha, agora há pouco também acompanhamos aqui a chegada Dos elementos que fizeram o roubo de um veículo Mostra ali a aglomeração de policiais Que conseguiram lograr isso na prisão dos indivíduos Inclusive a vítima agora há pouco também falou a respeito do caso Mas nós vamos falar agora a respeito da prisão do Corolla Corolla que já estava sendo alvo dos policiais do Draco Mas hoje é municiado de um mandado de busca e apreensão O delegado da terceira seccional da região da Grande Santa Maria Juntamente com o elo, o sossego e o cobra Conseguiram dar o bode perfeito e prender ele E trazer aqui para a central de flagrantes Os detalhes você acompanha agora aqui No pipoco de audiência No número 1 O MN 40 graus O trio operacional Erlon Viana, coração de leão, mocego e o cobra Juntos com o delegado Samuel Silveira da terceira seccional Conseguiram chegar a um homem identificado pela alcunha de Corolla Ele foi preso na região do Leonel Brizola Como se deu a prisão dele? Positivo O Corolla Ele estava foragido aí da operação Draco 90 A gente fez lá em conjunto com o Draco Na qual foi preso o Blim Blim E ele conseguiu escapar E hoje a gente, numa investigação lá no conjunto Aliás, no loteamento Leonel Brizola A gente localizou o Marcos Paulo Corolla Lá nesse local Então demos voz de parada para ele Não teve como ele fugir Foi feito a vistoria nos bolsos dele Encontramos uma certa quantidade de crack e maconha A quantia de 400 reais E como a gente sabia que ele estava com o mandato de prisão em aberto Imediatamente foi dado voz de prisão para ele Conduzido para a terceira seccional Onde lá estava o delegado Samuel Que fez todo o procedimento Já comunicou o pessoal do Draco E então agora ele acabou de ser entregue aqui o Corolla Na central de flagrantes Sujeito faccionado Com vários crimes aí na justiça em aberto E agora vai ser Foi autuado agora por tráfico de droga Além do mandar de prisão Positivo Pelo fato que ele andava com essa quantidade de droga no bolso Então o delegado aqui da central Reslumbrou que Ele estava praticando tráfico de droga Além do que a gente também tinha essa informação Por quê? Porque ele estava morando lá Na Jacinta Andrade Então ele se mudou para esse loteamento E estava no movimento lá do tráfico de droga Pronto, está aqui nas mãos do Elo Vendo o documento que comprova realmente Que ele tinha Esse mandado de prisão E o recibo Na qual Eles recebem Na entrega Do conduzido Que agora ficará à disposição da justiça E é claro Se você é alvo Dessa operação Fique muito atento Porque Ela, o coração de leão Mocego e o cobra Estão atentos A todas as movimentações De quem quer que seja Pelo menos Os envolvidos No tráfico E até mesmo Em atitudes ilícitas Naquela região Da grande Santa Maria Com as imagens de Anderson Veloso Ivan Lima No rastro Da notícia Obrigado Ivan E pelas informações É como você disse aí Se você For Um dos citados Ou procurado Fique em casa Não tente fugir não Vai ser pior para você Pode deixar o Ivan Continuar conversando com o Ivan Lima Ivan Qualquer informação nova Aí das ruas Da nossa capital Você pode entrar em contato Com a gente aqui Eu digo sempre Prioridade é a sua Você que mora aqui Qualquer coisa Pode chamar Que eu estou no ponto Eu acabo tudo Que eu estiver fazendo Para você participar No ar aqui Comigo Ivan Não, com certeza Nós estamos atentos Aqui a todas as movimentações Como eu falei Agora há pouco Chegou esse caso Dessa arma E também Desse caso Dos homens Que estavam Com um assalto Em andamento Mas graças a chegada A Rocam Evitou E se tiver Qualquer situação Próximo de seu bairro Aqui na região metropolitana Entre em contato Com o nosso telefone Que sempre o Luiz Está divulgando E é claro Nós vamos lá mostrar Com exclusividade Ao vivasso Aqui no Pipoco de audiência Do número 1 Luiz Fortes Olha eu vim bonito Por você também Você falou que eu não venho Hoje eu estou Está bonito Mostra o sapato aí Novo aí Comprei só para vir Para o teu programa Olha Luiz Rapaz Não ouvi mesmo Rapaz Todo na pinta Exatamente Todo na pinta É o famoso Repórter em cima da pinta Cabaça aí Olha aí Se fosse na época da escola O menino já tinha um pisado Em cima dele Para tirar o selo É porque a gente chegar No colégio Com sapato novo Sai de lá preso Os caras querem pisar em cima Mas eles respeitam Eles saibam de piso É saibam de piso Esse bicho é perigoso Já vai preparado aí Para o carnaval Valeu Ivan Lima Qualquer coisa você volta Chama a gente aí Obrigado Ivan Daqui a pouco ele